Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, quanto tempo longe de você. Quero ao menos lhe falar, a distância não vai impedir, meu amor de lhe encontrar. Cartas já não adiantam mais, quero ouvir a sua voz, vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de saudade de você. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu não sei por quanto tempo eu tenho ainda que esperar. Quantas vezes eu até chorei, pois não pude suportar. Para mim não adianta, tanta coisa sem você. E então me desespero, por favor meu bem eu quero, sem demora lhe falar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas o dia que eu puder lhe encontrar, eu quero contar o quanto sofri por todo esse tempo que eu quis lhe falar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Cartas já não adiantam mais, Cartas já não adiantam mais, quero ouvir a sua voz, vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de saudade de você. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas o dia que eu puder lhe encontrar, eu quero contar o quanto sofri por todo esse tempo que eu quis lhe falar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo